A Autoridade do Município Manatuto implementa o Projeto de Construção do Mercado Municipal Fon e a área BESCAN Posto Manatuto Vila. Chefe do Departamento do Programa, Desenvolvimento Integrado Municipal Manatuto, André de Fátima Veiga Sateten, Projeto de Construção do Mercado Municipal a o processo tenderização no assinacontrato e a fulanzunho liubá o orçamento doas americano, rio Atusat, Cianulo, Ressingito, o orçamento PDIM. Chefe do Departamento do PDIM Manatuto, André de Fátima Veiga, confirma construção do Mercado Municipal Manatuto, vai para o Projeto de Tolo, o duração do serviço fulamem. O processo do Mercado Municipal Manatuto, ele o se tenderização, e vai para o Scilicípio para o Projeto de rechtscind hospitality Então, ele é o processo tenderaização e vai para o Projeto de Mercado Municipal Manatuto, e vai para o Projeto de Tolo, e vai para o Projeto de Tolo 1 ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL